Estas imagens comprovam que crianças são iguais em todo o mundo. Afinal, a bagunça é universal. Toda essa galera se juntou para assistir o 10º Festival Internacional de Teatro para Público Jovem, que foi realizado na cidade de Iasi, na Romênia. Dá uma olhadinha aí no cartaz. Reconhece este nome? É, Rio do Sul foi representada pela Tripe Teatro, com o espetáculo O Velho Lobo do Mar. E foi uma experiência fantástica, tanto a apresentação em si, a resposta do público, a participação, o envolvimento de todo mundo e também a experiência de estar em contato com companhias do mundo todo e, sobretudo, contato com uma cultura tão rica quanto é a cultura da Romênia. Então o saldo foi extremamente positivo. A Tripe Teatro tem 27 anos e já se apresentou em mais de 15 países. Eles ficaram na Romênia durante uma semana, mas antes passaram por outra parte da Europa. A ida até a Espanha rendeu também a montagem de um novo espetáculo, que vai se chamar Casper, Teatro Típico Alemão de Bonecos, que vai estrear no ano que vem. Os Tiriteiros de Binefra é uma companhia que tem já um histórico de cooperação conosco. Já esteve, inclusive, em Rio do Sul em três ocasiões, trazendo espetáculos também gratuitamente para a nossa população. E poder montar um espetáculo em parceria com pessoas, com um grupo como este, já é um passo importante para a garantia do sucesso dessa montagem. A Tripe Teatro foi presenteada com bonecos do século XIX e que pertenceram a uma companhia de teatro alemã. Neste ano, o grupo foi premiado e teve dois projetos aprovados para o ano que vem, pela Fundação Catarinense de Cultura. Na categoria de destaque, ficou em segundo com o espetáculo O Incrível Ladrão de Calcinhas. E na segunda principal categoria, com o espetáculo flautista de Hamelin, vem com a melhor nota entre os 20 classificados, mostrando que aquilo que se faz aqui tem qualidade. E o diferencial desses dois espetáculos é que eles serão oferecidos ao público com questões de acessibilidade muito importantes. Os espetáculos ao vivo contarão com interpretação em libras e também com audiodescrição. Legenda Adriana Zanotto